Música Cá estamos nós novamente, aqui direto da 59ª Feira do Livro da Praça da Alfândega, Centro Histórico de Porto Alegre. Agora a gente continua falando sobre literatura, mas não daqui da feira, e sim vou chamar uma matéria, porque é o seguinte, no domingo, é um toque também né, também tem a ver com feira. No domingo, o escritor Gabito Nunes tem sessão de autógrafo aqui na Feira do Livro, ele que acabou de lançar o livro Juliette Nunca Mais com Histórias, que o autor já publica na internet há algum tempo. Nós fomos até a casa do Gabito para conversar com ele, e com direito a leitura dramática interpretada dos seus textos pela atriz Aline Jones. Confira. As diferentes plataformas, como blogs e páginas na internet, tem revelado grandes nomes da literatura, como o caso do Gabito Nunes. Quando eu iria imaginar que aquele cara atrás do balcão seria convertido em alguém tão especial na minha vida, causando toda essa revolução em mim? Aquele dia em que eu entrei perturbada naquela cafeteria, me churuca e fui acolhida por você. De relance eu não pude ver nada além de uma pessoa comum, com nada a acrescentar. Entra aí, baby. Quando que tu começou a escrever, cara? Já gostava na escola de escrever, junto com a leitura já vinha a vontade também de se expressar. Comecei fazendo esquemas para romances com 12, 13 anos, mas nunca foi uma vontade minha mesmo ser escritora. Fui flutuando por várias áreas, jornalismo, publicidade. E um belo dia eu comecei com a era dos blogs, eu pensei em colocar isso num blog também, começar a escrever ali, que já tem uma resposta instantânea e tal. Demorou para desenvolver um pouco, acho que até hoje ainda eu estou me aceitando assim como escritora. A gente precisa sempre, a gente sempre tem aquela insegurança. Quem diria que aquele rapaz engraçado, com um charme arrogante, meio desastrado, ia aos poucos me ganhar? Como eu poderia prever que um rapaz que ninguém dá nada, e desculpa, mas é verdade, pudesse me surpreender tanto, me ensinar tantas coisas? A gente tem as referências literárias, né? Eu acho que tu sempre começa escrevendo assim como se tu incorporando aquele teu autor preferido, assim, sabe? Como será que o John Funti escreveria nessa situação, ou essa cena, assim? E isso vai te guiando durante um tempo, assim, mas chega um momento que tu vê que tu começou a te afastar dos teus autores favoritos, assim. Isso é uma coisa um pouco desesperadora. Tu não sabe mais para onde tu está indo, e aí eu acho que é onde tu está te encontrando, onde tu está encontrando a tua escrita, assim. Que, na verdade, é o melhor ponto, assim, quando tu está te afastando das tuas referências e tu está encontrando a tua própria identidade. Eu não tenho motivo especial para escrever. Eu acho que eu nem deveria estar fazendo isso. E qual a diferença de tu escrever no blog e escrever no empréstimo? Bom, eu tenho a experiência de escrever um livro totalmente offline e um escrever em blog, assim, né? O que eu escrevi offline, eu, bem quietinho, sem publicar quase nada, assim, e o Juliette Nunca Mais, que começou como um folhetim, com capítulos, né? Através de um blog, eu acho que a grande diferença no processo dos dois, assim, é que, offline, tu consegue divagar mais, tu consegue desenvolver um pouco mais a história, viajar um pouco além, assim. E, na experiência do Juliette Nunca Mais, assim, tu precisa... as coisas têm que ser um pouco mais sintéticas, menos descrições, porque tu não pode perder esse leitor, né? A partir do... no primeiro parágrafo, ele... no primeiro parágrafo já tem que ser criativo, assim. Então, tem menos descrições, tem menos divagações, tem menos... autofilosofia, né? Mas os dois são bastante divertidos. O online, como é fracionado, assim, tu acaba tendo um feedback mais instantâneo, assim, e tu mais ou menos sabe para onde está indo. Só que o ruim é que tu não pode voltar, né? Tu não pode apagar aquele capítulo, assim. Então, o rumo que tu deu para aquele personagem no capítulo é o... tu vai ter que fazer alguma coisa com aquele rumo, mesmo se tu achava que não era o ideal, assim, né? Não tem como voltar atrás, assim. E, no offline, tu pode recomeçar o livro totalmente do zero, assim, né? Em compensação, tu sente aquela solidão, assim, aquela aflição de estar sozinho, de não estar compartilhando aquilo com ninguém, de terminar o livro e não saber se aquilo realmente interessa a alguém. E como foi o processo do Juliette? Fala um pouco também sobre o livro. Eu escrevi um conto, como eu sempre fazia no meu site normal, onde eu publicava meus contos, e eu sempre gostei, assim, bastante dessas coisas, assim, meio bukovski, assim, conto sem final, assim, sabe? No meio da coisa, acabou, assim. Tu esperava ler mais, assim. As pessoas pediram uma sequência daquele conto, que era um conto curto, e eu fiz a sequência do conto. E aí as pessoas queriam um terceiro, assim, assim, eu disse, não, só um pouquinho, vamos parar por aqui. Aí, pensando um pouco melhor, eu disse, não, acho que dá para ter um rumo legal para esse personagem, assim. E aí, a partir do momento que eu fiz o terceiro, eu já sabia que eu ia até o final, e que eu ia fechar um produto, assim, sabe? Um trabalho completo, assim. E tanto que terminou a primeira temporada, que foi publicada em livro, e aí eu tive que continuar a segunda temporada, e isso não tem... Eu não sei como acabar, assim, né? Acho que isso não vai terminar nunca, assim, acho que vou ficar até o fim, assim, porque são personagens muito queridos, assim, tanto por mim quanto para os leitores, assim, né? Então, dá uma pena de dar um destino final, assim. Então, é uma história que vai se transformando sempre em alguma coisa nova, mas que nunca... não vai chegando ao fim, assim, você não arquiteta um fim para ela, né? Você simplesmente vai deixando fluir, assim. Se você pudesse dar um recado para quem está começando a escrever agora, qual a dica que você deixa para o pessoal? Acho que quem está começando a escrever agora tem que ter a nítida noção que você está entrando num pântano, assim, que você vai ficar até o pescoço enlamassado, trabalhando sempre contigo mesmo, e você vai entrar em buracos do seu ser, assim, que às vezes você vai te arrepender e outras vezes você vai te surpreender contigo mesmo. Mas continuaria não sendo a minha. Seria apenas uma vida sendo levada, um fantoche fazendo teatro na mão dos outros. De volta com o programa Radar do Centro de Porto Alegre na Praça da Alfândega, na frente do estante da TVE e da FM Cultura, fazendo a cobertura da Feira do Livro, em parceria com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. A gente conversa agora com o escritor de quadrinhos de terror e ficção científica, o Carlos Patati, ele é carioca e está aqui em Porto Alegre. Tudo bem, Carlos? Tudo bem. Cara, você vai participar de um evento que vai acontecer amanhã de manhã, na feira, às 10 horas da manhã, no Memorial Érico Veríssimo CE. Como é que vai ser esse evento? É o seguinte, é uma oficina chamada Horror e Mistério em Quadrinhos. Eu vou traçar o aparecimento das primeiras histórias em quadrinhos de terror, como elas atravessaram as décadas e como são hoje em dia. Aí vou mostrar a colaboração brasileira, a produção que existe dos artistas no nosso país. Vou tentar dar um painel. Eu acho que o lugar nos quadrinhos, onde a literatura se deu melhor, é no gênero do terror. E como teve muitos grandes escritores do terror, como Edgar Allan Poe, Lovecraft e outros, que foram adaptados muito bem para quadrinhos, por pessoas que estavam felizes de estar desenhando aquilo, eu acho que o horror é um lugar na história em quadrinhos, onde o encontro com a literatura é muito rico. Fora ser escritor, Carlos, tu também fez um trabalho de pesquisa, que é o livro Almanac dos Quadrinhos, que saiu em 2006. Tu fez uma pesquisa sobre os quadrinhos no Brasil, é isso? Eu fiz uma pesquisa sobre o que o leitor brasileiro pode encontrar da produção de quadrinhos. Isso inclui as traduções, que são a maioria, e o quadrinho brasileiro. Não adiantava eu, por exemplo, falar de um grande quadrinho espanhol se as pessoas não o conhecem aqui. Posso só levantar a lebre, mas eu quis dar um panorama do que já foi publicado no Brasil. E isso, esse livro, acho que fez bastante bem. E tu também é curador de eventos de quadrinhos no Brasil, né? É, eu participei da primeira Bienal de Quadrinhos que houve no Rio, de diversos outros eventos de lá, e participei da criação do Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte, para o qual eu organizei algumas mostras. Eu acho que é o principal evento de quadrinhos hoje. E tu vai participar de um evento também muito interessante, que vai acontecer amanhã, no início da noite, na biblioteca aqui de Porto Alegre, que é o Tu Frankstein, que vai envolver dez escritores, roteiristas. Fala pra gente sobre como é que vai acontecer esse evento. O evento é o seguinte, quando o Frankenstein foi criado, ele foi criado a partir de um evento como esse nosso. Foi um grupo de amigos que se reuniu na casa de um deles, e cada um escreveu um conto. E a Mary Shelley escreveu o melhor texto de todos. Ela expandiu a partir do trabalho que ela tinha criado ali, que é o Frankenstein, que é um dos textos mais célebres. O que nós vamos fazer amanhã é imitar eles. Vamos botar dez pessoas que escrevem dentro de uma casa, cada qual com a obrigação de escrever um conto de terror. Então, por isso é que é uma homenagem ao Frankenstein. E tu começou a escrever muito cedo, né Carlos? Aos 18 anos, tu já estava escrevendo quais as revistas importantes de quadrinhos que tu já escreveu. Olha, eu trabalhei na Espectro, que foi uma revista da editora Vecchi, que publicou os grandes desenhistas do quadrinho brasileiro, como Júlio Shimamoto, Flávio Colim. Era uma revista que vendia nas bancas do Brasil inteiro. E foi o primeiro lugar onde eu colaborei. Eu me lembro até hoje dela. Depois teve outras, como A Porrada, Mil Perigos, onde eu criei, em parceria com o desenhista Alan Alex, o taxista Nuno Jacaré, que é um camarada dentro do táxi dele, acontece cada coisa que só lendo. Legal, Carlos. Quero agradecer a tua presença no programa Radar. E bom evento amanhã às dez e meia da manhã na tua oficina. E depois à noite, quando vocês vão escrever esses contos, que a gente não sabe o que vai acontecer até o dia arraiar. É verdade. Vai ser cada conto mais assombrado que o outro. É isso. Muito obrigado. Boa feira. Essa feira é muito bonita. Legal, obrigado. Quero convidar todo mundo para curtir o programa que eu estou apresentando, a FM Cultura, o Sexta Básica, das dez à meia-noite, todas as sextas-feiras. Hoje eu vou ter a presença do Domingos Cray, que é compositor, é vocalista e também instrumentista. Vai estar lá fazendo um som comigo ao vivo e levando algumas músicas também da preferência dele. Eu vou ficando por aqui. Eu vou estar participando novamente direto aqui da feira, na segunda-feira, com a apresentação do Domício, lá do estúdio. É isso aí. Chegando uma semana. Aproveitem que tem várias coisas acontecendo pela cidade. Entre elas, olha só, amanhã tem show do guitarrista Ingrid Malmsteen, lá na Opinião, a partir das 19 horas. O cara que é um célebre guitarrista e aquele cara que faz parte também do G3, grupo com os grandes guitarristas do mundo. Também tem o pessoal lá na Guaranha, com o Bloco da Laje, no antigo... no Ariel da Baronesa, a Guaranha, também conhecida como a antiga colônia africana de Porto Alegre, ou seja, ali pela Cidade Baixa, além do pessoal do rua que também está fazendo movimento. E ainda é o último final de semana da Bienal do Mercosul. Então, ficar em casa, nem pensar, sem contar que também tem Feira do Livro, né? Radar volta ao vivo na segunda-feira. A gente se despede com algumas imagens da Feira do Livro. E é isso aí. Tchau, tchau. Até mais. Fui.